A grande faixa de fronteira com Paraguai e Bolívia, onde se inserem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mesmo antes do início da colonização europeia, foi uma região estratégica de ocupação e dominação entre povos e civilizações. Nós temos sido uma área que tem antecedentes indígenas, que nós temos antecedentes pré-colombianos. Aqui passava o caminho do Piabiru, pelo sul desse estado. Esse estado foi espanhol durante muito tempo, teve missões jesuíticas de Itatim. Esse caminho do Piabiru era nada mais que a expansão do Império Inca até o Atlântico. E só não conquistou realmente essa área do Brasil, não foi Inca, porque os guaranis foram uma nação muito guerreira que não deixaram que isso acontecesse. Entre 1717 e 1718, com o objetivo de aprisionar índios, encontrar ouro e expandir o poder da coroa portuguesa, bandeirantes desceram o rio Tietê até o Rio Grande, hoje Paraná. Chegaram ao Pardo e pelo seu afluente Amenduí alcançaram a Serra de Maracajú. Pelo rio Aquidauana, depois Miranda e Paraguai, chegaram ao rio Cuiabá, na terra dos índios Cochiponés, aonde fica hoje o bairro Cuiabano de São Gonçalo. Aqui que começa Mato Grosso, aqui é o berço da cultura, aqui foi, esta área aqui nossa, toda foi pelos nossos Cochiponés, pelos nossos antecipançados. Após seguidas batalhas com os Cochiponés, os bandeirantes saem vitoriosos, conquistam região, descobrem ouro e fundam o Arraial da Forquilha, hoje Cochipó do Ouro, na zona rural de Cuiabá. As primeiras moções, em 1718, por aí, quando chegou aqui a bandeira chefiada por Antônio Pires de Campos, e a procura de índios para se fazer de escravo, então eles subiam o rio Cochipó, e dizem que viram os índios usando colares de ouro, aí eles perceberam que havia muito ouro na região. Com a descoberta do ouro de Cuiabá, há uma mudança radical na personalidade e na estrutura de ação estratégica dos bandeirantes, que eles deixam de ser nômades, se deslocando a longa distância para pré-índios e passam a ser garimpeiros. Quando eles se tornam garimpeiros, ocorre um fato muito importante na historiografia, é que eles se fixam à terra. E elas fixaram à terra e desimplantam a civilização do Mato Grosso. O governo português garante a conquista e a posse dessa região, quando assina o Tratado de Madri, em 1750. Nasce assim a Capitania de Mato Grosso, que se estende dos campos de Vacari ao sul, até o Forte de Porto Príncipe, hoje Rondônia, ao norte. O Forte Príncipe da Beira é, em todo estilo, vovô, a mais avançada arquitetura bélica. E ele é tão imponente que ele nunca deu um tiro e nunca mais o Guaporé foi molestado pelos espanhóis. Portugal tinha o seguinte plano. Ele tinha que entrar para o interior do Brasil, marchar para o oeste empurrando a linha de Tordesí, e ficando com as bacias hidrográficas Paraná, Paraguai e Amazônia. Às margens do rio Guaporé, em 1751, é construída a sede da coroa portuguesa, Vila Bela da Santíssima Trindade. Em 29 de agosto de 1835, Cuiabá passa a ser a capital de Mato Grosso. A nobreza abandona a Vila Bela. Os escravos ficam. Depois que foi a capital para Cuiabá, aqui ficou, não dizer, ficou silêncio, sem movimento, sem nada. A rua era só mato, não tinha praça, não tinha nada, né? Só tinha um caminhinho que a gente ia para o Rio para pegar água, para lavar roupa. Assim mesmo, os índios ainda atacavam, né? Tinha que ter guarda, porque os índios atacavam, matavam, forçavam. Sei que a cidade já foi levantada devagarinho, né? Aos poucos, um pouco mais, agora, aí tomou conta mesmo. Tomou conta que até a prefeitura os negros não tiveram mais vez. Cadê o secretário? Vai dar parte para o seu rei, que aqui chegou o embaixador de Mumbica, de Mumbaca, de Tecatra, de Mucamba, que manda o seu rei morrer de bamba. Chegou o Congo, a festa do Congo. É os negros da África, né? Eles vieram de lá também com essa dança, né? E continuaram. Eles que ficaram aqui, continuaram dançando, assim. Tinha chorado também as senhoras, as senhoras, né? Faziam, assim, no dia de alguma festa, assim, eles dançavam chorado. Era para diminuir as penas do marido e do filho, que estavam por lá, né? Os parentes, né? Então eles faziam esse agrado, falar chorado. Era o agrado que eles faziam para o patrão, e o patrão achava bonito. E até facilitava mesmo, né? Antes que tinha o morão, lá até há poucos tempos tinha onde botava os presos, que marrava, né? Ficava lá. Mas isso aí já... Hoje em dia não tem mais? Não tem mais. Eles pegaram e jogaram lá na volta da prainha, eles que já zangaram, pegaram o morão. E jogaram na volta da prainha, lá na rua, para o Lourinho. As terras situadas no sul de Mato Grosso, devido à inexistência de minas auríferas de certa importância, ficam relegadas apenas a campos de vacaria, habitado por índios guaranis, terenas, guaicurus, guatós e paraguaios. É paraguaio? Não porque ele nasceu em Assunção ou no Estado Nacional do Paraguai, mas são mestiços que viviam nessa região do vale do rio Paraguai. E mestiços esses que falavam o guarani. Não tinha condição de o Pantanal ser habitado. A agressividade dos índios paiaguá e guaicurus era de tal monta que eles obrigaram os portugueses a mudar o caminho. Tanto é que o Rolinho veio de barco, mas o Luís de Albuquerque veio de terra. A aliança entre portugueses e guaicurus foi decisiva para conter o avanço espanhol nesse pedaço, quase metade de Mato Grosso. Para consolidar seu domínio e se garantir, a coroa portuguesa constrói Forte Coimbra e o Presídio Albuquerque, em 1775. Esta presença provoca algumas mudanças. Fazendeiros se instalam e definem-se a delimitação das posses de terra e a marcação do gado nativo. O sistema de criação de gado adotado por esses fazendeiros é a criação extensiva, que se realiza em grandes áreas ou propriedades, surgindo assim os latifúndios e, consequentemente, as oligarquias sulinas. Ao final do século XIX, atraídos pela possibilidade da exploração dos ervais nativos, acontece a primeira grande migração gaúcha para o sul do Mato Grosso e os primeiros conflitos, envolvendo a Companhia Mate Laranjeira. Esses conflitos, associados aos interesses das famílias oligarquicas sulinas, que se vinham distantes das decisões políticas e econômicas, dão origem às primeiras reivindicações divisionistas. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito ocorrido na América do Sul. A Guerra do Paraguai é um capítulo muito importante na nossa história, na história matogrossense e sul-matogrossense. Muito importante porque foi uma guerra que ela dizimou os dois arreios da pecuária, o cavalo e o boi. O cavalo já vinha sofrendo da peste das cadeiras e o boi foi dizimado com a Guerra do Paraguai. Então, existia o boi no Pantanal e o cavalo no Planalto. E os fazendeiros fizeram essa troca, nessa hora de se retomar às fazendas, que já eram centenárias, mas que voltou depois da Guerra do Paraguai, numa estaca zero, como se estivesse começando tudo naquele instante. Voltou todas essas duas frentes pioneiras que vão se encontrar no final do século XIX. Exatamente nessa confluência onde faz o estado de Mato Grosso do Sul, exatamente ali onde encontra essa frente pantaneira com a frente maracajuana. Em função da guerra, a Estrada de Ferro, projetada inicialmente para ligar São Paulo a Cuiabá, tem seu percurso desviado para Corumbá. A condição de cidade com pouca expressão política e econômica no estado muda radicalmente com a chegada da Estrada de Ferro a Campo Grande, que em 1914 tinha apenas 4 mil habitantes. A Estrada de Ferro no Brasil não ligou cidades, plantou cidades. E Campo Grande, ela é uma dessas cidades plantada no sertão brasileiro.